Olá pessoal, e aí tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês o Hard Rock Stadium de uma forma assim um pouco diferente do que a no usual. Estamos aqui para um evento e logo logo vou dar notícias para vocês de como vai ser, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever e vamos que vamos! Hard Rock Stadium. Estamos aqui para um evento do Miami Open, onde vamos trabalhar como voluntários e depois vamos dar dica para vocês de como se inscrever para ser voluntário em jogos aqui nos Estados Unidos. É muito legal, o pessoal gosta muito de pessoas que se interessam por esporte e que fazem os trabalhos voluntários, não só no esporte como em outras áreas também. Aproveitando, aqui dentro, ali já está a estrutura sendo montada para a Fórmula 1. Deve ser agora no começo de maio. Então, além do futebol, do soccer, tem outros eventos que são realizados aqui dentro. Um pouco mais do estádio, uma das suas entradas. E aí Renata, o que você está aprontando por aqui, pelo estádio? Estou emocionada, eu amo esse lugar. O que você vai fazer aqui? Estou trabalhando como voluntária, como o usual. Estou trabalhando como voluntária, como a Fórmula 1. Chegamos aqui na área, onde vamos fazer um encontro com os líderes do evento. O que vai passar por nós, o que tem que ser feito durante o trabalho. O agradecimento dos visitantes, dos jogadores, aqui no torneio. Bom, é mais uma etapa comprida, onde pegamos nossas credenciais e regras do treinamento. Um novo amigo aqui, também está sendo voluntário. É isso aí, galera. É assim que funciona. Primeiramente, todo mundo ali na fila, eles têm um serviço atendido. Então, tem que se comportar um bom voluntário. Bom, galera. Enquanto a parte do Miami Open já está pronto ali, aqui já estão as movimentações para as pistas de Fórmula 1. Então, logo, logo, os carros vão estar passando verosamente aqui por essas pistas que são montadas. Então, logo termina a corrida. No dia seguinte, o pessoal já está desmontando a corrida é o famoso circo da Fórmula 1. Aqui nós temos o treinamento dos voluntários, que são os pegadores de bola. Estão passando pela fase de treinamento. Como é que é o comportamento durante o jogo? Aqui é mais uma área do Stadion, onde o intervalo dos jogos, ou durante os jogos mesmo, o pessoal vem aqui para pegar um snack, pegar uma coisa para comer, bebidas. Então, tem cervejas, vinhos, comidas, isso se acomoda aqui. E depois volta para o seu lugar lá no campo para continuar continuar vendo o jogo, o que estiver acontecendo aqui. Aqui também tem muitos seres de bandas de rock. É incrível. Bom, depois daquela primeira reunião que nós tivemos prévia, chegamos aqui na área para pegar os uniformes. Então, você entra nessa salinha, se identifica e aí você vai passar a sua numeração aqui. Bom, galera, o acesso aqui para o estádio, você faz com o escaleiro, né, que é a nossa famosa escada rolante, ou elevadores. Agora, a saída não tem jeito. Tem que encarar a rampa, que é super ampla, dá para todo mundo sair rápido e sem nenhum problema. Mas aí você tem que caminhar mesmo. Então, o importante é, quando comprar ingresso aqui, compra no primeiro nível, que deve ser andamento. E aqui estamos nós, ó. Vamos lá, para mais um torneio. Vão ser aí grandes dias, grandes jogos, os melhores tenistas do mundo, feminino, masculino, estarão aqui. Vamos ver todos os dias aqui. Mostrando para vocês, em primeira mão, aqui a montagem da quadra principal, onde vai ser jogado as finais de masculino e feminino. Durante o torneio, ela também é usada para alguns jogos. Então, dependendo da importância do jogador, né, ele faz os jogos deles aqui. A importância que digo é na classificação que ele tem no ranking mundial. Então, é aqui que faz os jogos e onde vai ser a final. Tem camarote, tem as arquibancadas, tudo montado dentro do estádio. Então, nesse mesmo estádio, onde se faz a partida do futebol, do soccer, onde tem os shows de bandas de rock. Também tem a final da Miami Open. que não tem o jogo de tênis. Não se lembra. Não se lembra. Ele vai fazer o meu futebol. Eu acho que todos lembram isso. Não há jeito de esquecer. Os amigos vão ficar bem. Aqui nós vamos. Bom, aqui é uma área de treinamento, onde os atletas vêm fazer aquecimento e treinamentos antes da partida, entendeu? Porque o jogo de tênis, ele é muito intenso. Então, o jogador, está sempre treinando está sempre jogando por incrível que pareça às vezes o jogador vai entrar em quadra ou a jogadora, claro quatro horas da tarde oito da noite mas seis da manhã ele já está aqui treinando e o treinamento deles é como tem a intensidade de um jogo incrível, eles fazem esse treinamento duro e depois vão para a quadra como se nada tivesse acontecido e jogam duro de novo aqui mais um pouco da pista onde os carros de Fórmula 1 uns 15 dias depois do término do torneio de tênis vão estar passando milhão de quilômetros por hora aqui também tem um teleférico que custa 10 dólares o passeio, é muito legal você faz uma saída ali corre por todo esse espaço chegando ali 10 dólares e daí volta enquanto está correndo jogos treinamentos e depois na Fórmula 1 você está lá de cima vendo tudo as quadras de tênis hoje nos torneios conta com essas câmeras nos dois lados da quadra que já tirou de cena aqueles árbitros que você via nos cantos da quadra então hoje reduziu bastante o número de árbitros por conta da tecnologia então por essas câmeras você consegue ele passa informação rápida se a jogada foi boa se bateu na rede se pingou numa das faixas da quadra é muito incrível isso a tecnologia avançando cada vez mais aqui nessa área é onde fica o ficam os food trucks quiosques de comidas bebidas além dos restaurantes claro é aqui que fica a praça de alimentação você vai encontrar hambúrgueres hot dog pasta pizza coisas simples de comer e rápido aqui nós temos o grand stadio onde tem também grandes jogos grandes partidas principalmente as de duplas que são jogos tensos rápidos incríveis ali está a nossa turma passando por instruções de como proceder aqui durante os jogos a acessibilidade nos estádios aqui é incrível essa é a área onde as pessoas cadeirantes ou com deficiência de mobilidade qualquer que seja tem essa rampa super suave de transitar e além do mais que conta com a ajuda de pessoas também especializadas se você não está com sua família com parente alguma coisa assim com certeza você vai ter ajuda de uma pessoa que normalmente já está aqui na entrada e leva a pessoa até o local dela e você fica acomodada tranquilo assistindo seus jogos bom aqui por dentro da quadra essa área aqui é destinada ao treinador aqui aos jogadores em cada sete aqui é a cadeira do árbitro então duas cadeiras para cada jogador e mais aqui a área onde fica normalmente o treinador fisicoturista as pessoas que cuidam da nutrição do atleta e também familiares esposa namorada filho filha dependendo do que seja o seu grau de parentesco isso aqui é uma quadra de tênis vista de dentro num dos grandes torneios do mundo Miami Open o local conta com bebedouro aqui men's restroom banheiro dos homens super grande sempre limpo organizado ok ele tem entrada e depois saída pelo outro lado tal para aproveitar bem o fluxo de todo mundo incrível bom mostrando aqui para vocês mais um pouco de tecnologia essas câmeras aqui com sensores como aquelas lá no alto aquelas ali hoje substitui os árbitros de linhas que existiam no passado eram pessoas que ficavam olhando aqui em cada linha tinha um árbitro para ver se a bola bateu dentro da quadra ou bateu na linha na hora do saque do jogador se ele não pisou na linha se ele fez o movimento correto então hoje são as máquinas que veem isso com muita precisão ali mais câmeras que substituíram pessoas então por todos os lados câmeras sensores inclusive a captação de som aqui é incrível se cair um prego na quadra o árbitro consegue escutar incrível aqui no torneio nessa área o pessoal coloca essas mesas cadeiras espreguiçadeiras cadeiras de praia por incrível que pareça para o pessoal dar uma descansada enquanto curte os jogos porque como são muitas quadras muitas áreas aqui para você ver você comprou seu ingresso para assistir os jogos ingresso que começa a partir de 40 dólares e aí vai morro acima 100 dólares 200 500 1000 vai dependendo do do grau de capacidade do bolso mas brincadeiras a parte é assim você proporciona para você um grande dia onde você vai poder ver todos os jogadores que estão no topo da lista ok esse aqui é um dos grandes torneios mundiais então é isso aí aqui nessa área tem seis quadras que vai se juntar com o Grand Stadium com o Stadium e mais duas quadras que são patrocinadas tá normalmente são grandes companhias que compra esse espaço para gratificar seus grandes clientes aqui é uma área de trânsito livre onde você encontra máquinas e vende refrigerantes cerveja quiosques com tacos batatas fritas chips tudo de bom para acompanhar sua bebida ah inclusive sorvete eu tinha mostrado o banheiro masculino aqui é o feminino ok e é nas mesmas proporções do que vocês viram na imagem lá tá sempre limpo organizado isso aqui é uma área de transição onde as pessoas se movem de um lado para o outro em busca das quadras onde estão os jogos para os quais comprar o ingresso e como eu disse tem um tipo de ingresso aqui em que te dar acesso a todas as quadras então é comum o pessoal ver um pouco de jogo numa quadra aí na sequência sai vai para outra aqui mais um pouco da vista do Hard Rock Stadium aqui Palmcourt Kiki é um lugar onde você pega suas bebidas tem de tudo aqui e conversa com os amigos e espera a hora de fazer de ver o seu jogador ou jogadora predileta aqui mais um pouco da área de trânsito onde as pessoas se encontram curte o momento aí compra bebidas tem os lugares aqui com cadeiras com guarda-sol porque vai pegar já o começo do verão aqui na Flórida que por incrível que pareça é verão quase o ano inteiro mas o sol vai ser quente como está hoje viu gente não é fácil não 90 graus Fahrenheit não é brincadeira não ah e outra coisa esse torneio de tênis ele é patrocinado por um grande banco privado brasileiro e todos os anos é patrocinado por esse banco viu bom aqui mais um pouco da vista da frente do estádio tudo ainda em fase de montagem tem mais 10 dias para começar o campeonato e mais uns 20 dias para a corrida de Fórmula 1 mas já está aqui tudo no jeito pista pronta paddock né tudo aqui pronto para ser visto jogos de tênis corrida de Fórmula 1 tá aí gente gente faça isso um dia na vida tá bom seja voluntário é muito interessante seja qual for seu país ou esporte que você goste ou se dedica a ele é muito interessante procure saber a respeito disso normalmente o ciclo torneio tem a página destinada a voluntários é muito bom passar por esse momento bom e aqui sou eu andando pela pista onde logo logo os carros de Fórmula 1 vão estar a 200 milhas por hora 220 milhas por hora voando baixo aqui viu gente esse tapete verde aqui para cobrir a pista é por conta do torneio de tênis e logo logo isso aqui vai estar cheio de pessoas curtindo uma vibe muito boa é isso aí bom aqui vamos nos despedindo do Hard Rock Stadium a nossa primeira missão como voluntários do Miami Open pegar instruções uniformes que depois vou mostrar para vocês o que ganhamos quais são os benefícios ok e aqui mostrando para vocês o estacionamento que é reservado para quem vai trabalhar no campeonato é de graça você não paga nada é lógico né porque já pensou se tivesse que pagar ainda brincadeiras à parte mas é isso aí essa área que nós temos para estacionar mais à frente ali a arquibancada da Fórmula 1 que está em fase de preparação está quase pronto durante o torneio eu vou tentar mostrar a evolução dia a dia de como estão as obras a gente esquece deixar o like se inscrever e mandar sugestões do que queira ver aqui no torneio ok valeu bom pessoal agora já estamos aqui em casa passamos a manhã toda lá no Hard Rock Stadium fazendo nossas belas apresentações lá para o voluntariado aqui eu vou mostrar para vocês esse aqui é o meu kit ok nós temos aqui um squeeze um boné duas camisetas polos uma jaqueta mais o lugar o parking para poder parar lá sem problema e a nossa credencial de acesso agora aqui vamos lá mostrar para vocês esse é o meu boné esse é o boné a Renata vai aqui vou mostrar para vocês essa aqui é a camiseta desse piano uma cor linda ok vamos ver a camiseta nova uau bonita mesmo olha atrás uau caramba que alegueira gigante linda 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 que bacana que legal e vamos lá o que mais eu também tenho o meu squeeze está aqui minha mochilinha transparente e vamos ver a jaqueta a jaqueta parece bacanão é bem diferente também diferente lá do ano passado uau essa vem com gorro nunca vinha com gorro assim uau capuz muito bonita atrás linda uau lindíssima muito bonita mesmo vejo a hora de começar a usar é isso aí ok pessoal é isso aí está vendo como eu disse procure se informar no seu país onde você mora os campeonatos que tem e busca informações sobre voluntariado nesses jogos é muito bacana costuma ser muito gratificante gratificante rico entendeu esse aqui por ser um torneio aqui nos Estados Unidos é a gente acaba treinando e tentando saber como é que está o nosso nível de inglês espanhol porque aqui fala muito espanhol também no campeonato vem pessoas do mundo inteiro e usa-se a língua universal hoje que é o inglês ok valeu